Fala, concurseiro! Fala, concurseira! Bem-vindos a mais uma live do Direção Concursos. Hoje eu vou entrevistar aluno aprovado, é a live que eu mais gosto de fazer, conversar com gente que utilizou o material do Direção Concursos e alcançou seu objetivo. Antes de eu começar, hoje eu vou ajudar a contar a história do Rondinelli Dias. Peço para vocês deixarem o like aqui no nosso vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações. Se tiver alguma dúvida sobre o nosso material, links importantes estão aqui na descrição para você falar com o nosso atendimento, quiser clicar aí, conhecer a assinatura ilimitada, testar ela de graça, enfim, conhecer pacotes, etc. Tudo o que você precisa saber está aqui na descrição deste nosso vídeo, tá bom? Só clicar aí. Não se esquece, deixa aí logo o like, se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, não custa nada. E lembrando que tudo no nosso YouTube é de graça, então todo o conteúdo, entrevistas, análises, está tudo aqui, tá bom? Vamos lá então, sem mais delongas, conversar aqui com o Rondinelli, que é aluno aprovado no concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo. E em alguns outros concursos ele vai contar um pouquinho da história dele. O Rondinelli que, além de tudo, é meu amigo, né? O cara que trabalha aqui, ele senta bem aqui, ó. Também trabalha no Direção Concursos e foi aprovado aí, conseguiu conciliar, não sei como, tá? Vou querer saber, conciliar a vida aí de estudo e trabalha aqui no Direção e foi aprovado, Rondinelli. Se apresenta para o pessoal aí, eu já estou cansado de conversar contigo. Se apresenta um pouquinho para o pessoal aí. Fala, pessoal, tudo bem? Como o Victor falou, eu sou o Rondinelli, trabalho aqui no Direção. Talvez até alguns de vocês já tenham me visto em alguma live aqui, apresentando alguma coisa, mas estava até conversando com o Victor. É diferente estar aqui agora como entrevistado, né? É diferente, estou bem nervoso, mas, enfim, é por um excelente motivo. E, enfim, sou o Rondinelli, tenho 26 anos aí, comecei minha jornada no mundo dos concursos. Lá em 2017, mas não de forma muito firme, comecei meio devagar. Intensifiquei mesmo os estudos, a partir do ano de 2018 ali, focado na área policial. E estou na caminhada aí até hoje e consegui algumas aprovações aí. Foi aprovado na Polícia Militar do Estado do Paraná. Estou como excedente na Polícia Civil do DF também, como escrivão. E agora, enfim, passei dentro das vagas na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Estou na posição 59, consegui tirar 80 pontos na prova objetiva. Claro, ainda tem as demais etapas, tem resultado da discursiva. Mas, de qualquer forma, eu acho que foi um resultado importante aí. Fiquei muito feliz com o que aconteceu. E confesso que estava esperando por esse momento aqui, dessa entrevista. É algo muito bacana mesmo. Show, já estava... Sim, já foi construindo o caminho aí até realmente chegar nas vagas. E a gente torce para dar tudo certo. Tenho certeza que vai dar tudo certo nas próximas etapas da PC São Paulo. Então, mas conta aí um pouquinho, cara. Tu resolveu estudar para concurso lá, já na escola? Ou foi algo que surgiu aí com o passar do tempo? Alguma influência de algum amigo, familiar? Como que foi? Cara, então, eu sou formado em Geografia, né? Um curso aí bem raro, assim. Não são muitas pessoas que se formam em Geografia. E logo após o término da faculdade, ali no final de 2016, eu comecei a estudar no início de 2017. O meu primeiro concurso é o concurso da BIM. E, assim, eu era bem cru no mundo dos concursos mesmo. E, assim, o concurso da BIM é um concurso de alto nível, né? Então, eu fui bem confiante. Aquela emoção de principiante, sabe? Pô, vou estudar, vai passar, eu entendo. Mas aí cheguei lá, fiquei muito longe, assim. O desempenho não foi muito bom. E a partir daí é que eu fui amadurecendo essa ideia. Fui procurando entender um pouco mais sobre concursos, pesquisando, saber como é que funcionava. E, naquele ano, teve autorização para a PF e para a PRF, em 2018. Acho que 500 vagas para cada cargo. E aí eu comecei a estudar para esses dois órgãos. E aí vieram as provas. Não fui tão bem assim, mas já fui bem melhor do que na BIM. E, a partir daí, eu continuei a fazer concursos aí nessa área policial. Teve a pandemia também, o que freou, né? Muitos concursos aí. Eu fiquei um tempo meio que ocioso, assim, só estudando. Então, deu uma ansiedade muito grande. E aí, do ano passado para cá, que as provas começaram a ser liberadas aí. E deu certo de passar em alguns concursos. E espero continuar nessa jornada aí. A tua família também tem exemplo. É bom te conhecer entrevistado aí, né? Teu irmão, por exemplo, é policial também, né? Exatamente. Tenho um irmão que é policial militar no Tocantins também. Então, ele passou, salvo engano, em 2014. E, enfim, tenho primos também, que estudam para concursos. Outros já são concursados também, muitos amigos. Então, sem dúvida, é algo muito... Claro, é muito difícil. Mas, a partir do momento que você percebe que está evoluindo, e as aprovações vão chegando, às vezes você vai batendo na trave. Mas, sempre é uma evolução, né? Quando você analisa o seu resultado do concurso anterior para o concurso atual, o que você está fazendo, você percebe que você melhorou em determinados pontos. E isso vai dando um ânimo para você continuar na jornada e não desistir. Eu acho que essa é a principal mensagem, assim, né? Não desistir. Em alguns momentos vai dar vontade de desistir, de... Pô, você vai pensar se realmente vai dar certo, se não vai. Então, o importante é continuar na caminhada porque uma hora chega. Show de bola. E aí, cara, conta um pouquinho da tua... Como era na escola, na faculdade, você fez faculdade mesmo para ganhar teu diploma e fazer concurso, ou realmente se interessava na área, tua escola, tu mandava bem, estava na média, como que era lá? Os teus amigos vão ver e vão... Eu conheço as peças e eles vão comentar aqui se tu mentir, hein? Vai lá. Então, assim, primeiro, vou começar lá de trás. Ensino Fundamental, eu era um bom aluno. Na verdade, eu sempre fui um bom aluno, mas no Ensino Fundamental eu me dedicava mais, confesso. Então, eu tirava sempre boas notas ali. Já no Ensino Médio, continuei estudando ali, me dedicando, mas... Coloquei um pouco o pé no freio, sabe? Mas, de qualquer forma, minhas notas ainda continuavam boas, mas... Eu acho que eu poderia ter um rendimento melhor. E, assim, pensando, se eu pudesse até voltar no tempo, se eu tivesse me dedicado lá atrás, de forma mais séria, no Ensino Médio, talvez eu teria conseguido uma base melhor ali, de português, de matemática, de outras disciplinas importantes. E, talvez, minhas aprovações não demorariam tanto tempo para chegar, né? Porque eu acho que isso é muito importante. Você ter uma boa base ali de português, de matemática, que são disciplinas muito importantes. E aí, acabou a faculdade... Não, acabou o Ensino Médio, já ingressei na faculdade, consegui uma bolsa, inclusive. Consegui uma bolsa para cursar Geografia. E a minha ideia era seguir nessa área, sabe? Não era fazer concurso... Na verdade, era fazer concurso, mas somente para a área ambiental. Fiz estágio no Ministério do Meio Ambiente por dois anos. Foi um período, assim, muito bom na minha vida. Um período que eu aprendi muito. E a minha ideia era seguir nessa área, sabe? Estudar para o Ministério do Meio Ambiente, para o ICMBio, para o Ibama. Porque é uma área que eu me identifico bastante ainda. Mas aí, dadas as circunstâncias ali, políticas, enfim... Eu percebi que não haveria um concurso para essa área tão cedo. Tanto é que a gente teve agora em 2022, né? Então, eu saí da faculdade em 2017. Então, foram muitos anos aí. E aí, como eu falei no início, surgiu essa oportunidade da BIM. E a partir daí é que eu comecei a me interessar mesmo pela área policial e tal. e consegui seguir nessa jornada aí, né? Ah, show de bola. É, porque assim, português e matemática caem em quase todos os concursos aí. De repente, uma redação ali também, né? Mas dá para ver aí que é algo que, pô, não... Se você for um cara que não reprovou... Ih, já cansei de entrevistar gente que reprovou aqui em ensino médio. Galera que não levava a sério a escola e que virou a chave totalmente. Um dos concursos é muito mais coisa aí, além das matérias básicas, tá bom? E é até interessante porque... Assim, eu sempre estudei em escola pública, né? E a gente sabe, querendo ou não, tem uma diferença ali. Você ter uma boa base em escola particular e estudar em escola pública, então é um nível de dificuldade a mais, assim. Então, quanto mais a pessoa puder se dedicar mesmo a esses conteúdos, essas disciplinas básicas, eu acho que mais fácil vai ser a caminhada dela quando ela realmente estiver estudando para concurso, né? Porque na escola você tem uma média ali, tem um professor que aprova, reprova, e às vezes o pensamento é, pô, tirei minha nota, tô bem, passei de ano, vira que segue. Agora no concurso, não. Pô, se você... Você tem que mostrar rendimento ali para conseguir ser aprovado de verdade, não depende de uma nota de um professor, né? Então, é importante não negligenciar essas disciplinas básicas. É, geralmente quem faz a média no concurso não passa, né? Salvo... A gente sabe que tem algumas exceções aí, mas na maioria dos concursos a média não chega nem... O Rondinelli, fala aí sobre... A gente conversa bastante aqui, sei bastante da história do Rondi, e ele... Eu até estava conversando antes sobre a... Ah, geralmente eu pergunto, quando foi que você adquiriu o material? O que você acha? Só que o Rondinelli, como eu falei mais cedo, ele trabalha aqui no Direção, então já conseguiu uma assinatura ali na faixa aqui, né? Pô, inclusive vou falar com ele para a gente mudar essa política aí. Brincadeira. Mas fala aí, como é que foi? Você conheceu ali o material do Direção para o concurso da PC São Paulo, e o que você mais gostou? O que você mais gostava ali? Qual professor que... Eu já sei a resposta também, hein? Mas enfim, qual professor que você acha que faz diferença, fez diferença para a tua carreira aí nas aprovações? Não, então, como você falou, eu entrei no Direção no final de 2020, e a partir daí eu já tive acesso à assinatura ilimitada. E como eu falei, vieram muitos concursos, e o muito interessante da assinatura ilimitada, o que é mais legal é que ali eu tive acesso a vários cursos, né? Então, fiz prova da PCDF, fiz prova da PF, PRF, Polícia Civil de São Paulo, e PM Paraná também, e enfim, todos os cursos estavam lá, e eu acho que isso foi um diferencial, porque se eu tivesse que comprar um material para a PF, outro para a PRF, outro para as Polícias Civis, outro para a Polícia Militar, então, a assinatura ilimitada facilita muito nesse ponto, e algo muito bacana também é a estrutura de estatísticas de questões que são mostradas lá dentro, né? Claro, sem falar do PDF 2.0, que é algo muito bom também, mas essas funcionalidades que tem lá dentro, sabe? Essas estatísticas, o treinador virtual, que à medida que a gente vai fazendo questões, depois que a gente vai até falar sobre isso, eu sempre gostei muito de fazer questões, e ali sempre teve as estatísticas, do que eu estava indo bem, do que eu estava indo mal, do que eu precisava melhorar, então isso me ajudou muito, e assim, os professores do direção também não tem nem o que falar, né? Sou suspeito, a gente convive aqui quase que diariamente com alguns deles, o Eric, pô, sem palavras, o Vitor Dalton, o Arthur, e... Pô, só falou o nome de sócio, hein? Caramba aí, na moral, vendendo peixe aqui, ó. Tô vendo, hein? Só falou quem tá... Fecha nessa aqui, ô, gente. Só falou o nome dessa foto aqui, ó. Que isso? Fala do Ronaldo também? Do Ronaldo, do Mário? Então, é que o Ronaldo e o Mário, eles não estão tão ativos assim, disciplinas da área policial, né? Então o contato foi mais mesmo, com o Eric, com o Arthur, com o Dalton, mas, sim, fazendo justiça também, professor José Maria, de português, professor excelente, aulas excelentes, com certeza, pô, me ajudou muito ali na preparação. E, enfim, como eu falei, são as disciplinas... Natália Maçom também, pô, sem dúvida. Então essas disciplinas, assim, foram fundamentais pra aprovação, e os professores, como eu falei, não tem nem o que falar, são excelentes mesmo. Não, mas de quem que você é fã mesmo? Pô, você até ficou nervoso quando conheceu. Não, sou fã mesmo, de verdade, do Arthur. Tanto é que na minha entrevista aqui no Direção... Meu Deus! Eu cheguei... Porque, assim, a gente é aluno, a gente, pô, só acompanha os caras pela... pelo YouTube, pela plataforma e tal. E no dia que eu cheguei aqui na entrevista, dei de cara com o Arthur, eu, pô, claro, por fora, normal, frio, mas por dentro, pô, caraca, o Arthur tá bem ali, meu irmão. E aí... Só que, assim, segui, né? E aí depois, com o tempo, a gente vai validando, vai pegando intimidade, enfim, vai tendo esse contato mais próximo e isso vai passando. Mas confesso que esse primeiro contato, assim, foi... Mesmo que visual, nem cheguei a conversar, mas só de olhar, assim, foi algo... É diferente. É, geralmente o pessoal, quando vem aqui e tal, os aprovados, caramba, o Arthur ali, o Vitor Dalton, tal... Ele vai conversar com a galera, mas é legal. Aí você vai trabalhando com o pessoal e vai passando. Mas, ô, Rondi, sobre questões, cara, você, eu sei... Contei como que é a tua rotina de estudos aí. Pode falar da PMPR também, PC São Paulo, PCDF, como que você separava ali teoria, questões, enfim, se fazia revisão, simulada, etc. Então, como eu falei, eu estudo desde 2018 e, enfim, eu entrei na direção no final de 2020, só que nesse período aí eu fui adquirindo muita bagagem teórica, eu fui fazendo meus resumos ali e fui construindo essa bagagem teórica que eu acho que é muito importante. E aí, a partir de certo momento, eu só fui... Eu foquei principalmente em questões, sabe? Claro, sempre revisando ali, sempre aprendendo conteúdo novo ou outro, mas a base mesmo nesse final aí foi a resolução de questões. Claro, a gente trabalha o dia quase que inteiro, então, às vezes, chega em casa cansado, dá um desânimo, mas, na medida do possível ali, eu mantive os meus estudos, claro, pautado em resumos, em questões, principalmente nessa reta final, sabe? No ônibus também, eu acho que tem muita gente que vai se identificar com isso, eu aproveitava muito o meu tempo no ônibus, tanto para vir para a direção quanto para voltar, iria fazendo questões ali, iria dando uma revisada dos meus resumos, iria resolvendo questões ali no aplicativo do QC, tanto é um dado importante. Nas minhas estatísticas do QC, eu acho que mais de 80 mil questões resolvidas, desde o início da minha caminhada lá em 2018. É um número expressivo que, quando eu olhei, eu, caraca, fiz isso tudo. Mas, sem dúvida, a resolução de questões é muito importante e era basicamente esse o meu ciclo de estudos nessa reta final, sabe? Tanto na minha aprovação na PM Paraná, quanto na PCDF também, como excedente, e agora na Polícia Civil de São Paulo. O meu foco principal, sim, era a resolução de questões, mas, claro, foi muito importante a bagagem que eu construí lá atrás e sempre mantendo um ciclo regular de revisões também. 80 mil é questão pra caramba, hein? 80 mil é muita questão, já deve ter visto ali várias, várias, às vezes repetia, eu vinha ali, passava de novo no PDF. É, às vezes eu bati o olho, pô, essa questão é certa. Só que, assim, ao mesmo tempo que eu decorava, era importante também pra revisar, né? Porque eu bati o olho. Isso aqui é Vunesp 2017, já sabia. Já sabia até a prova. Não, mas show de bola, Ramonji. Parabéns de novo, aí a gente fica, pô, eu sempre falo isso pros aprovados e, repito aqui, a gente, o Direção, todo curso, na verdade, tá? Quem te falar ao contrário tá mentindo. Todos os aprovados que passam aqui, que sentam aqui, que eu converso por call, enfim, presencial, são os verdadeiros protagonistas da história deles. Isso é óbvio, são os grandes protagonistas. Mas aí a gente sempre fica muito feliz de ter participado ali com aquele grãozinho, um pouquinho ali de ter feito parte da história de vocês. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais também sobre os materiais, inclusive a assinatura que o Rondinelli utilizou, as questões do QConcurso, pra quem não conhece, ficam dentro ali do PDF, as videoaulas também, então, tudo no mesmo lugar. Se você quiser saber um pouquinho mais, fala com o nosso atendimento que alguém da equipe do Rondinelli vai te atender, tá? Se não atender, aí você já deixa sua reclamação aqui no chat mesmo. Então, deixa aí o like no vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e os links importantes pra falar com o atendimento, pra conhecer o material, enfim, pacote, assinatura, etc., também estão aqui na descrição. Vai encerrar nosso bate-papo aqui, Rondinelli? Foi difícil, não foi? Foi tranquilo, né? Foi, foi tranquilo. Suave, sem problema. Queria que você mandasse uma mensagem pro pessoal aí, que às vezes você falou sobre desistir, sobre continuar, manter apoio ali da família, dos amigos, pra falar com esse pessoal aí que às vezes usa esses vídeos aqui pra se motivar, pra conhecer uma história bacana. Queria que você falasse pro pessoal olhando ali pra tua câmera e pra gente encerrar o nosso bate-papo. E aí, é só, que nem o Mário fala mesmo, só não passa quem desiste? Cara, eu acho que a regra é essa, só não passa quem, é, quem não desiste. É, como eu falei, estudo desde 2018, tenho quatro anos aí nessa caminhada e, assim, na escola eu sempre tive certa facilidade com alguns conteúdos, sabe? Mas... Vou parar isso aqui, vou parar, peraí. Vou parar porque esse é meu amigo, não corta não, gente, vamos deixar aí. O Rondinelli falou, só não passa quem não desiste. Aí tá errado. Aí ficou complicado. Aí você acabou de desmotivar todo mundo que tá aqui assistindo a gente. Só não passa quem desiste, é isso. Vai de novo, vamos lá. Uma mensagem pro pessoal que tá aí pensando em desistir, Rondinelli olhando pra aquela câmera, por favor, dessa vez vai, hein? Dessa vez vai, vamos lá. É isso, só não passa quem desiste, agora foi. Não, mas brincadeiras à parte, pessoal, é isso mesmo, porque, retomando aí, estudo há aproximadamente quatro anos aí, pouco mais de quatro anos, e, pô, se eu falar que em muitos momentos eu pensei que não daria certo, que, pô, eu deveria pensar em outra coisa, eu vou estar mentindo, porque, cara, estudar pra concurso é algo muito solitário, assim, sabe? É você com você mesmo. Claro, às vezes você estuda com um amigo, tem até um amigo meu, o Gelson, que também foi aprovado na Polícia Penal de Santa Catarina, e, enfim, já tomou posse, enfim, já está trabalhando, às vezes a gente estudava junto ali, fazia simulados, mas, às vezes, cara, realmente bate um desânimo, é muito complicado, porque é um estudo solitário, sabe? É você com você mesmo ali, você tem que ter muita disciplina, muito foco, e principalmente quando você estuda em casa, e por boa parte do meu período de preparação ali, eu tive o dia todo pra estudar, e muita gente acha que é mais fácil, pô, você tem o dia todo, então você tem de manhã, de tarde, de noite, define seus horários, mas isso é um engano, tá? Porque, às vezes, a chance de procrastinação é muito maior, pô, você faz o seu cronograma ali, vou estudar de manhã, beleza, mas aí você olha a televisão, olha o computador, abre o YouTube, e aí você vai procrastinando, quando você vê o dia passou, você não estudou nada, então, tem que ter muita disciplina, muito foco mesmo, muita certeza do que você quer, porque, é, caminhada realmente não é fácil, às vezes vem cobranças, é, às vezes, também eu comentava, pô, vou fazer tal concurso, comentava com família, com amigos, e aí chegava no concurso, não passava, a pessoa perguntava, e aí, como é que foi a prova lá? E, cara, assim, eu ficava com vergonha, pô, não sei direito, tem que esperar sair o resultado, mas, assim, no fundo, eu sabia que não tinha sido aprovado, sabe, mas, é, é um pouco frustrante, esse tipo de situação, então, é, um conselho, realmente não contem que vocês estão estudando, se for contar, conta para quem é próximo ali, e tenta não dar muitos detalhes, sabe, porque, não que a pessoa vai te cobrar, ou vai falar qualquer coisa para te diminuir, às vezes vai até te apoiar, mas, realmente, quando você conta para as pessoas, e você não passa ali, e as pessoas vão te perguntar, é um pouco frustrante, e, enfim, acho que a principal dica é essa, ter muito foco, muita disciplina, e, enfim, ficar um pouco com a boca fechada, estudar muito ali, é, para você, ter êxito aí na sua caminhada, né, e, assim, cada segundo, cada momento ali, cada, é, instante ali que eu fiquei fazendo questões, que eu poderia estar fazendo alguma outra coisa, algum final de semana que eu tive que sacrificar, alguma saída com os amigos, cara, ainda não tomei posse, mas só de ver o nome lá no diário oficial, sabe, só de ver a sua pontuação, a sua classificação, cara, é um sentimento muito, muito bom, assim, então, sem palavras, é isso, persistência, foco, e não desistir, só não passa quem desiste, agora falei certo. Show de bola, ô, Rony, não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro que me fala isso, sobre, às vezes, tempo demais atrapalha, que você, às vezes, tem os minutos ali, as horas contadas, limitadas, e aí, dá realmente valor a esse tempo, tem gente que fala, não, não tenho tempo para estudar, e, às vezes, ali, o cara consegue achar um tempinho ali, como, no transporte público, já entrevistei gente aqui, que era Uber, entre uma corrida e outra, fazia questão no celular, então, assim, o tempo, tá aí, dá para achar, certamente, nem que seja, alguns minutos, eu entrevistei, recentemente, um camarada aqui, que foi aprovado na, Telebras, e ele falou que, cara, eu tenho que estudar todo dia, não interessa, digamos que eu tenha, cara, meu dia foi um caos, cuidando dos meus dois filhos, aí, cara, eu vou estudar meia hora, eu vou estudar meia hora, não vou fazer qualquer coisa, alguma coisa, eu não posso passar nem um dia sem estudar, ele falou isso aí, achei muito interessante, mas é isso então, valeu Rond, valeu aí pela tua história, para compartilhar, tenho certeza que motivou o pessoal que assistiu aí, e... só uma última coisa aqui, queria agradecer também, sempre, meu pai, que sempre, pô, me deu muita força, minha esposa, Jaqueline também, que sempre esteve do meu lado, então, você ter pessoas na família, assim, que acreditam, sabe, que, pô, dão apoio, e... é fundamental, porque, pô, vou chorar aqui, não acredito, mas, enfim, é... agradecer, realmente, e destacar essa importância, de ter pessoas próximas ali, que apoiem você na sua jornada, sabe, porque, pô, quando você trabalha, sobra muito pouco tempo livre, e às vezes você quer, pô, assistir um filme com a família, dar atenção ali para alguém, e você tem que estudar, e, pô, é muito difícil, e, enfim, só quero agradecer mesmo meu pai, e minha esposa, por tudo aí. Seu Getro, Jaqueline, até brincar aqui que fez uma média, mas, pô, foi bonito, foi bonito, certamente, as pessoas aí fazem diferença também, é o teu nome, que aparece lá, mas, tem vários nomes ali, que poderiam estar ali também, show de bola, parabéns, Rondinelli, pela tua história, e tenho certeza que, infelizmente, em breve, o Direção vai perder, o Rondinelli, para algum, para esse, para algum cargo, seja esse, seja o próximo, porque a caminhada continua aí, mas, você merece, tudo de bom aí, na tua caminhada, valeu, falou pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, deixem o like aqui no vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho com as notificações, materiais da Direção, links importantes, falar com o nosso atendimento, etc, aqui na descrição do vídeo, tá bom? Até a próxima, valeu, tchau, tchau.